É Mel Provei o amor que você tem, meu bem Provei depois o adeus também Meu amor eu provei Provei o amor que você tem, meu bem Provei depois o adeus também O amor, o amor é sol quente de verão Ilumina o coração e faz a gente tão feliz A saudade é vento frio de outono Que nos leva ao abandono E é o sonho sem raiz, sem raiz Tudo nesta vida tem o preço Falo isso pois conheço os dois lados do papel Já estive no inferno e no céu Um é quente igual pimenta Outro é doce feito mel Eu disse provei, provei O amor que você tem, meu bem Provei depois o adeus também Eu provei, eu provei Provei o amor que você tem, meu bem Provei depois o adeus também É mel misturado com pimenta O sabor que se concentra No amor que você faz No início é gostoso e alimenta Quando acaba a dor aumenta Arde cada dia mais Eu disse provei, provei O amor que você tem, meu bem Provei depois o adeus também Meu amor eu provei Provei o amor que você tem, meu bem Provei depois o adeus também O amor, o amor É sol quente de verão Que ilumina o coração E faz a gente tão feliz A saudade é vento frio de outono Que nos leva ao abandono E é um sonho sem raiz Sem raiz Tudo Nesta vida tem um preço Falo isso pois conheço Os dois lados do papel Já estive no inferno e no céu Um é quente igual pimenta Outro é doce feito mel Por isso eu provei, provei Provei o amor que você tem, meu bem Provei depois o adeus também Eu disse provei, provei O amor que você tem, meu bem Provei depois o adeus também Eu disse provei, provei O amor que você tem, meu bem Provei depois o adeus também Eu disse provei, provei O amor que você tem, meu bem Provei depois o adeus também Eu disse provei, provei O amor que você tem, meu bem Provei depois o adeus também Eu disse provei, provei, o amor que você tem, provei, provei, depois o adeus também